Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Ousado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Essa vai pras morenas de Campo Grande Meu bem tem a cor do pecado Cabelos cor de carmão Olhos negros cor da noite Lábios cor da sedução No corpo tem o perfume Da paixão que embriaga Nosso desejo é um fogo Abana mas não apaga Sabendo quanto me quer Idolatro essa mulher Rainha do meu destino Levo a vida sem sofrer Ela só me dá prazer Isso é um presente divino E essa é pras ruivas e pras boiras Querida Nós nos enganamos Com nossos sentimentos Nem eu nem você Conseguiu cumprir os juramentos Um gesto apressado Você com alguém se casou E eu pra vingar Também fiz um falso casamento Agora Amar em segredo É uma traição Não deixe seu homem saber Da nossa paixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor Na hora do amor O que vai acontecer Se ele estiver por perto E você sentir medo Esconda no quarto E chore seu branco sentido Depois disfarçando Abrace seu marido Não deixe que os olhos contem Seus segredos Amor A vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor Amor Estamos condenados Amar separados Pro resto da vida